A Universidade de Dili realizou o debate público a fim de capacitar os estudantes universitários. A Universidade de Dili promoveu este quarta-feira o debate público de modo a capacitar os conhecimentos dos estudantes universitários para serem ativos nas próximas eleições. O vice-retor da UNDIL, Hugo da Costa, disse que é preciso preparar antecipadamente os estudantes para que estes possam ser os melhores líderes no futuro, contribuindo assim para o desenvolvimento nacional. O docente Horácio Cabral explicou que o debate focou-se no impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, incluindo situação política no país. Horácio Cabral garante que o debate público entre os universitários pode aumentar os seus conhecimentos em quaisquer assuntos. Os estudantes mostraram-se satisfeitos com a atividade por capacitar-lhes para que sejam melhores recursos humanos no país. Prometeram também contribuir para o desenvolvimento em Timor-Leste. João Niba, Paulo de Carvalho, na Repertazen. Oi, eu sou o espectador de todos os professores, que é o 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 que é. Ajuda-se no canal, deixe-se no canal, deixe-se no canal e deixe-se no canal.